Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês o jovem Bruno Silva que ficou conhecido logo após viajar cerca de 400 quilômetros para conhecer Natanzinho morreu na manhã dessa sexta-feira logo após voltar do show de seu ídolo vem entender este vídeo mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, hoje o mundo do forró amanheceu mais triste pois perdemos uma grande promessa do forró o cantor Bruno Silva Bruno Silva que ficou conhecido algumas semanas atrás logo após ele viajar cerca de 400 quilômetros para conhecer Natanzinho que era seu ídolo na ocasião ele conheceu Natan e até cantou uma música com ele eu vou mostrar este vídeo aqui para vocês é o sonho dele é o sonho dele mais um sonho realizado olha aí tem que respeitar Natan é foda Natan é foda é foda porra é foda porra esse vídeo viralizou bastante e na noite desta quinta-feira 19 Bruno Silva viajou para ir para um novo show de Natanzinho porém na volta deste show ele acabou se envolvendo em um acidente e faleceu mas eu vou mostrar aqui para vocês uns stories que ele mostrou indo para o show de Natanzinho e também se encontrando com o mesmo Alô meu Coroatá aí minha galera linda boa noite que Deus abençoe a noite para vocês já estamos aqui passando por Coroatá que destina a Vitorino Freire tamo junto esquece Alô meu Coroatá passando aqui agora Coroatá destina a Vitorino Freire esquece vamos lá com Deus no coração que ele vai protegendo a gente e aí minha galera linda boa noite Bruno Silva aqui passando agora aqui em Piritoró em destina a Vitorino Freire daqui a pouquinho show de Natanzinho esquece esquece olha que morena tamo junto passando aqui Alto Alegre Maranhão Alto Alegre Maranhão dá foto na fase dos 100km ainda para chegar lá no nosso destino que é a Vitorino Freire E aí Show finalizado Foi foda E o Maranhãozão Vou pra casa aqui pra ficar aqui Pronto, esquece Com certeza eu tô por lá Eu peço a uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em casa a fechar Eu peço a uma galera A galera que gosta de comer água Tá em casa a fechar Eu tô pedindo Nas com a de uma morena Eu chego a junto Pra subir o seu rapor É minha cena, é a força Da atriz da minha Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Pois é, rapaziada, muito triste aí Isso que aconteceu com o Bruno Silva Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares Porque é uma notícia muito triste, velho E assim, parece que as coisas... Velho, é uma parada que a gente não conseguimos explicar Ele tinha o sonho de conhecer Natanzinho E de cantar com ele, foi lá, cantou, conheceu E na volta pra casa foi lá e se envolveu nesse acidente Mas enfim, rapaziada, foi essa notícia que eu resolvi trazer pra vocês Um abraço e eu espero vocês no próximo vídeo